O Marreco foi até a casa do Galo, em Erechim, para o jogo da 12ª rodada da Liga Nacional. Com bola rolando, um jogo movimentado, com boas chances para os dois lados. Mas com o passar do tempo, o Atlântico foi melhorando e começou a pressionar o Marreco. A pressão deu resultado e Grilo conseguiu superar o goleiro Renan Cabral, 1x0 Atlântico. Mas o Marreco não desistiu e no chute de Amadeu, capa deseou para igualar 1x1, resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Atlântico voltou com força. E até um tiro livre desperdiçado por Serginho, o Marreco ia segurando. Tomou bola na trave, mas o empate ia sendo um bom resultado. Até que na saída errada de Vitor, dentro da área, Rick aproveitou e mandou um chutaço. 2x1 Atlântico, faltando 4 minutos. Final de jogo, Atlântico 2, Marreco 1. O Atlântico sobe para sétimo lugar. Já o Marreco completa o quinto jogo sem vitória na Liga e cai para o 18º lugar na tabela.